E aí pessoal, vamos testar o vazamento de luz da TCL galera Vamos ver se ela tem vazamento de luz Ela tem um vazamento lá no cantinho, um pouquinho Lá no outro canto, não dá pra ver no celular, mas ela tem um pouco É muita pouca coisa galera O preto dela tá bem preto Não é uma olhadinha da vida, mas... Confesso que quando eu liguei ela, esses vazamentos estavam mais fortes Pelo algum motivo eles diminuíram Também acionei os recursos de local din também, da TV E calma aí, não tá esse preto todo também não Pegulei um pouco o celular aqui Tá vendo lá, as bordas tem um pouco de branco Aqui embaixo também tem um pouco de branco aqui E ali ó, tem um pouco de branco Eu tirei um papel ali Ficou a marca Não sei por que Ficou a marca É isso aí galera Esse videozinho é um video curto Só pra... Ver se tem alguma coisa acompanhando Mas isso é mais das três a mais antiga Que ficava acompanhando aquele poste de luz Essa faixa que ficou aqui galera Não tá É reflexo que tá dando na câmera e tá dando isso Mas não tem essa faixa branca aqui Onde tá meu dedo Não tá não Só tá aqui onde tá branco É branco Certo Certo Certo